Hoje é mais um dia que eu acordo Não me lembro mais De quantas vezes eu pensei em nós Eu não sei porquê Tento esconder As palavras que eu escrevo nunca chegam a você Então eu vou lhe dizer Tudo que eu queria era você Mas hoje eu vi Você não deu valor Então eu vou lhe dizer Tudo que eu queria era você Não vou repetir Você já me escutou Deixa a porta aberta Eu vou voltar Quem sabe amanhã tudo mudar Hoje novas flores vão flotar Em nossos corações assim será Eu não sei porquê Tento esconder Agora é você que vai tentar me convencer Eu não sei porquê Tento esconder As palavras que eu escrevo nunca chegam a você Então eu vou lhe dizer Então eu vou lhe dizer Tudo que eu queria era você Mas hoje eu vi Você não deu valor Então eu vou lhe dizer Tudo que eu queria era você Não vou impedir Você já me escutou Vou lhe dizer Vou dizer que não posso voltar E mentir pra mim mesmo outra vez Escondido no sol No olhar Juntando os pedaços Me fez entender Pra te dizer Que não vai ser em vão E então te encontraste o final Pra te dizer Me entregue um coração Me deixe tentar Inspirar Vou lhe dizer Vou dizer que eu não quero mudar E mentir pra mim mesmo outra vez Escondido no sol Escondido no sol No olhar Juntando os pedaços Me fez entender Pra te dizer Que não vai ser em vão E então te encontraste o final Pra te dizer Me entregue um coração Me deixe tentar Respirar E a cada passo Eu me lembro de você aqui Inevitável como não pensar em nada Eu só queria um segundo Pra poder dizer Não existe ninguém como você aqui Pra te dizer Que não vai ser em vão Então te encontraste o final Pra te dizer Me entregue um coração Me deixe tentar Respirar Me deixe tentar Respirar 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 Eu te amo Eu tentei pensar em razões que não eram A melhor escolha pra nós dois Foi mera verdade Eu tentei Cantar pra você fazer parte Vencer o silêncio que invade o meu coração Mais uma vez Por mais que eu tente entender Não se julgue ao coração Que se perdeu ao ver você partir Eu sei o tempo vai trazer A esperança para mim Que se perdeu ao ver você partir Eu tentei pensar em razões que não eram A melhor escolha pra nós dois Foi mera verdade Foi mera verdade Eu tentei Cantar pra você fazer parte Vencer o silêncio que invade o meu coração Mais uma vez E agora eu sei Nem mil palavras mais sinceras Vão poder dizer O que eu sinto É o que eu sinto Por mais que eu tente entender Não se julgue ao coração Que se perdeu ao ver você partir Por mais que eu tente entender Não se julgue ao coração Que se perdeu ao ver você partir Eu sei o tempo vai trazer A esperança para mim Que se perdeu ao ver você partir Que se perdeu ao ver você partir Fui perdendo a razão Dia após dia eu vou vivendo sem escolha então Esconda o medo de entender que das lembranças vai restar você Vai restar você Vou viver que é tão fácil mentir Porque hoje eu tenho a razão Mas quero que vocês façam Meu mundo anda bem melhor Bem melhor a cara Fui perdendo a razão Dia após dia eu vou vivendo sem escolha então Esconda o medo de entender que das lembranças vai restar você Vai restar você Hoje eu posso ter a chance de tentar dizer o que eu quero Afinal Não me importa Cada instante Desperdicei cada segundo com você Vou viver que é tão fácil mentir Porque hoje eu tenho a razão Mas quero que vocês façam Meu mundo anda bem melhor Bem melhor a cara Não me importa Eu sou eu Não me importa Eu sou eu Não, por tanto tempo eu tentei te ver Por uma vida eu quis te merecer Mas não é fácil aceitar Que tudo vai ser como era Como era Deixa que a vida nos toque a resposta Ganhar ou perder não importa Pra mim só existe você Se o mundo acabar e só restar você Que apenas em sonhos se faça E então disfarça E não me deixa acordar Que tudo vai ser como era Como era Deixa que a vida nos toque a resposta Ganhar ou perder não importa Pra mim só existe você Se o mundo acabar e só restar você Então disfarça Que tudo vai ser como era Como era Deixa que a vida nos toque a resposta Ganhar ou perder não importa Pra mim só existe você Pra mim só existe você Ganhar ou perder não importa Pra mim só existe você E não tem tudo vai ser E não tem tudo vai ser Diga em quanto é tempo Antes que a vida me afaste pra bem longe de você Perguntei ao tempo Se é normal essa vontade é incontrolável de dizer Que hoje vai ser o dia que eu te ganho ou te perco pra sempre E hoje vai ser o dia que eu escolhi pra você Deixa que nada impeça a vontade Que tudo a dizer foi saudade Saudade de você e eu Então deixa que nada impeça a vontade Que tudo a dizer foi saudade Saudade de você e eu Que hoje vai ser o dia Que eu te ganho ou te perco pra sempre E hoje vai ser o dia que eu escolhi pra você Deixa que nada impeça a vontade Que tudo a dizer foi saudade Saudade de você e eu Então deixa que nada impeça a vontade Que tudo a dizer foi saudade Saudade de você e eu Foi saudade Saudade de você e eu Se tudo parece tão claro Me diga você o que fazer Podemos fingir que o acaso Nos trouxe a razão pra entender Que não existe uma saída Mas não existe uma saída Mas não nasci pra me perder E nada mais pra se te ter Mas se eu me encontro em silêncio Você me ensina a viver E não me deixará entender E não me deixará entender Mas se eu me encontrará entender Mas se eu me encontrará em silêncio Você me ensina a viver E enxergar que tudo pra mim é você E enxergar que tudo pra mim é você Não, eu não vou me importar que é pra sempre Se num segundo o mundo se acabar Eu só peço uma chance pra provar a você uma última vez Que não existe uma saída Mas não nasci pra me perder Sem nada mais pra se te ver Mas se eu me encontro em silêncio Você me ensina a viver E não me deixará entender Mas se eu me encontro em silêncio Você me ensina a viver E enxergar que tudo pra mim é você E enxergar que tudo pra mim é você Que tudo pra mim é você Tentei fugir, mas vi você Senti algo no peito outra vez Coragem pra me recompor Deixar o bem entrar a portas da verdade E agora vamos sem medo até o fim No caminho de espinhos, mas eu não tô sozinho Deixa a força da mente voar A mente voar Somente o seu olhar Me leva até o céu Não quero te esperar Tem mais um segundo Somente o seu olhar Me leva até o céu E o nosso amor está além desse mundo Te abraçar Sentir teu coração Tão bom é acordar e ver você Presente meu O céu me concebeu um anjo E agora vamos sem medo até o fim No caminho de espinhos, mas eu não tô sozinho Deixa a força da mente voar A mente voar Somente o seu olhar Me leva até o céu Não quero te esperar Tem mais um segundo Somente o seu olhar Me leva até o céu E o nosso amor está além desse mundo E a vida é difícil Eu largo meu vício Eu falo por você Se a gente tá junto Tá na minha barra Eu falo pra ver Eu vou ser por perto Fluir a minha mente Fazendo evoluir Você é um presente meu E o céu me concebeu um anjo Somente o seu olhar Me leva até o céu Não quero te esperar Tem mais um segundo Somente o seu olhar Me leva até o céu E o nosso amor está além desse mundo Além desse mundo Além desse mundo Eu sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Andando sem direção Eu vou Eu vou Vou sendo sem radar Vou ando a procurar Quem sabe eu me disse o teu Queimando toda a fé Seja o que Deus diz Mas eu sei Que a mágoa é o mundo Sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que a mágoa é o mundo Sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando aliviar Tentando não chorar E mais que eu tente me esquecer Memórias vem me enlouquecer Minha sentença é você Você me torpeceu Você me torpeceu E desapareceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Eu vou ficando sem ar Esperando você Esperando você Voltar Voltar Yeah 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 Vou dizer Vou dizer que não posso voltar E mentir pra mim mesmo outra vez Escondido Escondido no sol Vou dizer Me entregue um coração Me deixe tentar respirar Vou dizer Vou dizer que não quero mudar E mentir pra mim mesmo outra vez Escondido no sol Escondido no sol Um olhar Juntando os pedaços Me fez entender Pra te dizer Que não vai ser em vão Me entregue um coração E então te encontrar No final Pra te dizer Me entregue um coração Me deixe tentar respirar E a cada passo eu me amplo de você aqui Inevitável como não pensar em nada Oh 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 Eu só queria um segundo Pra poder dizer Não existe ninguém como você Oh 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 Pra te dizer Que não vai ser em vão Vou E então te encontrar No final Pra te dizer Me entregue um coração Me deixe tentar respirar Me deixe tentar respirar 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 Perder Obrigado.